Elas em ação estão pra transformar Com inspiração, informação e sua forma de pensar Foi câmera? Foi som? Um, um, sétima! Bem-vindas e bem-vindos à última oficina do primeiro ciclo Elas em Ação. Parabéns por terem chegado até aqui, por estarem se dedicando às atividades e propostas, a refletir sobre os conteúdos trazidos e a potencializar seus negócios e seus projetos através do audiovisual. Meu nome é Luísa Rossi, eu sou editora de vídeos e produtora audiovisual e hoje a nossa conversa é sobre edição de vídeo. Agora você já passou pela etapa de planejamento de conteúdo, concepção de uma direção audiovisual, elaboração de roteiro, composição de arte que vai ajudar a fortalecer a identidade visual do seu vídeo e do seu negócio, se você planejar dessa forma. Já passou também pela composição de luz e enquadramentos e pela captação sonora. Agora é hora de juntar tudo isso em um produto audiovisual capaz de comunicar a sua mensagem da forma mais efetiva possível e cativar o seu público da melhor maneira. E pra nós começarmos é preciso antes a gente passar por alguns elementos essenciais pra pensar a edição de vídeo. No audiovisual é costumeiro a gente falar que cada filme é ao menos três filmes. O que se roteiriza, o que se filma e o que se edita. E isso é assim porque cada uma dessas etapas é central na construção narrativa e porque cada uma delas tem as suas particularidades, as suas limitações e os seus fluxos de produção. É importante lembrar que independentemente de tudo que você escreveu, planejou e filmou, o filme em si vai ser o resultado das imagens e sons que você selecionou na ordem em que você os dispôs. E quando eu digo isso, eu tô remetendo diretamente a um experimento do início do século XX, muito importante pro audiovisual, que ficou conhecido como o efeito Kuleshov. Basicamente o que aconteceu foi que o jovem Kuleshov selecionou três imagens diferentes e montou com elas três sequências diferentes, colocando, depois de cada imagem, a mesma imagem de um homem olhando para a câmera. E esse ator tinha sido instruído a fazer a expressão mais neutra possível. Bom, então Kuleshov montou essas três sequências e apresentou elas pra várias pessoas, de tal modo que cada pessoa assistia a apenas uma das sequências. E então ele perguntou o que elas achavam que aquela personagem estava sentindo, o que aquele homem estava sentindo. Dependendo da sequência que a pessoa via, ela tinha uma interpretação completamente diferente sobre as sensações daquela personagem. E assim, Kuleshov provou que a edição representa um papel muito importante na construção narrativa, na construção fílmica. A partir daí, muitos teóricos de cinema começaram a refletir sobre a edição e alguns chegaram até a sugerir que ela fosse a etapa mais definitiva do filme. Porque não só ela determinava o que ficava e o que saía do resultado final, mas também ela determinava a sequência em que a história deveria ser construída na mente da espectadora e do espectador. A verdade é que não existe uma etapa mais definitiva. Há etapas e ao longo desse ciclo de oficinas você deve ter reparado como todas elas são interconectadas e interdependentes. Então vamos lá, você chegou na etapa de edição de vídeo. Tipicamente o que acontece é que você se senta na ilha de edição e se depara com um volume considerável de material bruto, de material digital, que precisa ser disposto numa nova sequência final. E o que é a ilha de edição? A ilha de edição mais simples possível é um dispositivo com uma tela, um banco de imagens e sons e ferramentas à sua disposição para criar, a partir dessas imagens e sons, um novo conteúdo que até então não existia. Então, uma ilha de edição pode ser desde um computador até um smartphone. O que vai mudar é o volume de recursos que você tem à disposição para trabalhar. Agora, se você vai empreender na edição de vídeo, se você vai montar um negócio de edição de vídeo, a sua infraestrutura básica para começar tem que ser um bom computador, uma boa cadeira e mesa e um HD externo. Idealmente você teria dois HDs externos, porque é preciso fazer uma cópia de segurança dos arquivos, o famoso backup, e você não vai querer fazer isso usando a memória interna do computador. Porque quanto mais o computador estiver com a memória consumida, mais lento ele vai ficar para processar as etapas de edição que você vai desempenhar. Quanto maior o volume de imagens filmadas, maior vai ser o seu volume de material digital, que vai precisar ser armazenado, duplicado, e maior também o tempo que você vai precisar investir em assistir a todas as imagens e selecionar as melhores. É isso mesmo, assistir a todas as imagens para selecionar apenas as melhores. Então você vai precisar aprender a desapegar. Para quem vai utilizar o celular, tanto como câmera, como quanto ilha de edição, eu recomendo que você filme o mais objetivamente possível e a menor quantidade de takes, de repetição da mesma cena filmada possível, e que você importe essas imagens para o seu aplicativo de edição, faça a edição, gere o vídeo final e jogue fora todas essas imagens de material bruto, porque elas vão consumir memória do seu celular e o celular é um dispositivo que tem a memória muito demandada. Então é bom você sempre abrir espaço nele para poder receber novos conteúdos. Portanto, se for usar o celular, faça a sua edição, guarde só o vídeo final e se desfaça de todos aqueles inúmeros arquivos de vídeo que você criou para chegar na etapa de edição. Então vamos lá, você chegou na ilha de edição para montar o seu quebra-cabeça. Você está equipado com material bruto, com programa de edição no computador e com roteiro. Esse roteiro, ele é um guia, mas ele não é uma marra. E ele não é uma marra porque o roteiro é feito de palavras e ideias, enquanto que o filme é feito de imagens e sons. E às vezes aquilo que você planejou e escreveu, quando foi filmado, não ficou tão bom, ou talvez ficou bom, muito bom, mas quando você chegou na ilha de edição, as imagens te apresentaram uma outra opção, que pode porventura ser melhor do que aquela originalmente planejada. Cabe a você, como editora, avaliar isso e levar essas opções para a diretora, dizendo que uma mudança pode ser interessante. E cabe à diretora dizer se essa mudança deve ou não ser feita. E cabe a ela, porque ela é a regente do universo criativo, porque ela está costurando as estratégias criativas desde o início. Independentemente se você está usando o celular ou o computador com roteiro de edição, o processo da edição vai ser o mesmo. Você vai assistir a todo o material bruto, selecionar as melhores imagens. Então você vai entrar no programa de edição, importar essas imagens para o programa de edição, trazer essas imagens e sons para dentro do programa de edição. Ali você vai manipulá-los, você vai colar uma imagem depois da outra, inverter, diminuir o tempo, acelerar. E depois de satisfeita, você vai comandar ao programa de edição que gere a saída do vídeo. Você vai comandar a exportação do vídeo pelo programa de edição. Esse vídeo novo que você estava construindo dentro do programa de edição, portanto vai sair dali e se tornar um vídeo independente para você subir nas suas plataformas. Agora, já no celular, esse processo é um pouco simplificado, porque você não vai salvar uma pasta no meio do caminho. O que vai acontecer é que você vai entrar no aplicativo, através dele você vai acessar as suas galerias e importar para o aplicativo material que você quer, trazer para dentro do aplicativo material que você quer usar. Vai dentro do aplicativo cortar, inverter, enfim, editar da forma como você quiser editar. E depois você vai exportar. Agora, a tela do celular é pequena, então os ícones das ferramentas digitais são bem reduzidos. E isso pode fazer com que o processo de edição seja um pouco mais cansativo. Mas é um recurso, e se for o recurso que você tem para trabalhar, o recomendado é que você arranje uma superfície para apoiar esse celular e se sente confortavelmente para o processo ser um pouco menos penoso. Aproveite para configurar o seu celular para o uso de filtro de luz azul, porque esse filtro ele reduz a agressividade da luz emitida pela tela do celular nos olhos. E aí torna um pouco mais tranquilo o processo de ficar algum tempo olhando para a tela do celular para editar esses vídeos. São cinco etapas principais dentro do programa de edição. Você vai salvar o seu projeto de edição em algum lugar, organizadinho lá próximo do seu material bruto. Depois você vai importar as imagens e sons que você quer usar no seu vídeo. Em terceiro lugar, você vai criar uma sequência, criar uma linha do tempo, uma timeline, que deve ter as configurações compatíveis com a configuração do seu material filmado. Em quarto lugar, é a edição propriamente dita, a manipulação das imagens e sons. E por fim, a exportação, a geração de um vídeo final que você vai subir para a internet. Sempre assista a todo o vídeo depois exportado, porque é possível durante o processo de exportação dar algum erro e o vídeo final sair com uma falha, e porque é possível também que você tenha esquecido de operar alguma alteração que você queria antes de gerar o resultado final. Então, sempre confira o material depois de exportado. É importante também você saber quais são as configurações que cada plataforma onde você vai subir o vídeo pede. Se a imagem é retangular ou se é quadrada, se é horizontal ou se é vertical, a quantidade de frames por segundos necessários, a duração do vídeo, se é HD ou Full HD. Enfim, confira tudo para o lugar onde você vai subir e o tipo de vídeo que você está criando. A única forma de realmente aprender a editar é editando. Então, aventure-se nos programas de edição, explore-os bastante, conheça as ferramentas, experimente muito, porque vai ser assim que vão aparecer as suas dúvidas, as suas vontades, os problemas e os desafios. E nesse sentido, uma dica boa também é frequente os fóruns online de discussão sobre vídeos e edição de vídeo, porque ali milhares de pessoas colocam as suas dúvidas dentro do processo de edição e outras milhares as ajudam a encontrar uma solução possível. E aí, nesse sentido, vai ser um diferencial se você souber falar inglês, porque os fóruns de edição mais ricos são os fóruns internacionais. E também mais uma coisa, à medida que você for montando, editando cada vez mais, muito provavelmente vão surgir dúvidas relativas à infraestrutura digital e tecnologia e você vai precisar conhecer mais sobre esse assunto, porque coisas relativas à formatação de HDs, codificação de vídeos, transferências de arquivos, mecanismos de processamento vão aparecer e vai ser necessário dar uma solução a essas questões. Bom, por enquanto é isso. Explore os programas de edição que você tiver à mão, liberte-se para experimentar, não se preocupe de fazer alguma coisa feia ou esquisita, se solte e traga as questões que aparecerem para o nosso encontro ao vivo. Um abraço, muito obrigada e até breve! Tchau! Elas em ação, estão pra transformar, com inspiração, informação e sua forma de pensar. Elas em ação, estão pra transformar, com inspiração, informação e sua forma de expressar.